A gente tá trabalhando faz um tempo pra instalar esse moinho. É claro que ele tomou bastante tempo, mas eu acho importante nesse aqui não fazer uma coisa improvisada só pra funcionar. A gente tem que fazer direito, porque a gente quer que esse moinho fique aqui pra sempre. Eu vou subir um pouco e você me passa, tá? Eu queria que a escada descesse mais. Aí não seria tão divertido. A gente não é macaco. Eu aqui tô mais pra leoa. Eu quero uma banana. Esse aqui é literalmente o último passo pra fazer o moinho. As pás giram, isso sobe e desce... E aí a água? E começa a jorrar água. A gente tá quase lá, Bird. É o último passo. Essa peça é a mais difícil de fixar. Faltando dois dias para a cerimônia, Bear e Bird correm para instalar o eixo vertical do moinho. A peça final para que a estrutura distribua água. Tem umas frouxas, cuidado aí. O negócio inteiro tá balançando. Quer amarrar? Claro. Valeu. Para fixar a primeira peça de madeira, os irmãos precisam escalar até o topo da torre de nove metros, enquanto carregam um poste de três metros e ferramentas. O perigoso ato de equilíbrio é realizado pelos escaladores mais corajosos da família. Bird! Fala. Fica aí embaixo. Eu não quero que você fique perto das pás. Eu e a Bird já escalamos muito juntos, desde que ela era bem pequena. Eu nunca levei ela muito no alto, mas a gente ia escalando e agora a Bird é uma das escaladoras boas da família. É uma das melhores. Peguei. Peguei. Consegue segurar a poste? Me passa. Tá. Tá. Eu não tenho medo de altura, nunca tive, mas eu confesso que aqui no moinho, quando bate o vento, ele mexe. Eu vou ter que subir mais. Tá, o que for mais confortável, tá? Acho que confortável é um exagero, mas... É muito estressante. Seria diferente se fosse uma árvore ou uma coisa com uma estrutura mais firme. Isso aqui é o mais alto que eu já subi. Ah, é? É. Legal. Eu acho que isso não vai dar certo. Tem um parafuso maior? Esse aqui não vai rolar. Que beleza. Ele não é largo o bastante. Peraí, você tá segurando? Tô, tô sim. Tá bom, segura bem onde tá. Vou deixar. É, eu vou precisar de parafuso maior. Tivemos um obstáculo tentando instalar a peça do topo. Eu precisava de dois parafusos. Os primeiros eram muito pequenos e os outros não eram longos o bastante. Tem que ter arruelas maiores. Volta pro chão. É, eu vou ver o que tem lá embaixo. Acho que a gente não tem mais nada, não. Mas estamos perto, Burst. Estamos perto. Eu acho que vamos ter que comprar. Per, eu não tô gostando dessa parafusadeira em cima da minha cabeça. Ah, tá. E aí, eu vou ver o que tem lá embaixo.